Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Cara, não sei se eu vou deixar meu personagem chegar nesse nível aí, mas vamos ver Tem resistência à fome, que reduz o consumo máximo de vigor com o tempo E aqui eu tenho, às vezes tem no petalar e no talismã Que elas já são, no caso do petalar não, no caso do talismã O talismã tem o aumento de afinidade, que é o olho crítico E reduz o consumo de vigor ao correr em paredes É isso galera, acho que já apresentamos aqui o equipamento É, eu acho que eu não tô com nenhum tiro Eu peguei essa HBG aqui pra fazer um teste e acabei deixando ela aí Vamos lá caçar o Kluyaku, porém, deixa eu comprar umas balas aqui, né A única coisa ruim é que você gasta uma grana, né Olha, realmente eu não tava com nenhum tiro ali, não tem problema não Vamos comprar aqui rapidinho E vamos partir pra quest Já pensou, cara, um gunner indo pra quest sem nenhuma munição Aqui ficou a única arma que eu conseguia equipar Que eu consegui fazer, né, de parte do Tetromandon Eu só fiz a arma e já vim aí A gente, às vezes, imagina que é como se fosse Beijo, Master, né, você só tem que pegar aí Mas não é assim que funciona não Beleza Exaustiva Curativa não precisa Eu acho que é isso, né Importante não pega Sedativa, beleza Tá aí galera, vamos comer ali E vamos partir pra essa caçada Eu não vou organizar meus itens, né Que eu acabei de comprar Os tiros, senão ele vai sair tudo Aqui, você vai escolher o de sempre Beleza Vigor 40 Vida 40 Vamos lá Vamos caçar o Kulu-Yaku Como é um bicho tranquilo, né Eu acho que vai ser uma quest bem rápida, né Digamos assim Mas vamos ver aí se ele tem alguma surpresa nova pra mim aí, né Mas pra quem conhece o Kulu-Yaku do World Sabe que ele é bem tranquilo Vou deixar vocês com a apresentação aqui Vigor 40 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 Com a tranquilidade. Passar por aqui. Tem uns pulos o máximo possível. Ali tem o Barrofi, porém a gente vai atrás do Kuluya Fu, né? Ele tá lá embaixo. Eu vou seguir reto aqui. Porque ali na frente eu acho que tem um lugar pra eu poder descer lá pra onde ele tá, né? Acho que eu podia me jogar aqui pelo meio também. Mas, já que a gente tá por aqui, vamos entrar aqui pela porta da frente, digamos assim, né? Beleza. Como ele roubou ali a comida dos Renoplos, então ele tá ali. A gente já sabe mais ou menos onde é que ele começa, né? Beleza. Estamos chegando aqui na área. Cadê ele? Olha lá o bandido. Tem um negócio aqui. Tem uns bichinhos ali, já estão batando fogo nele ali. Ah, ele entrou em ação por causa dos bichinhos ali, ó. Vamos fazer o seguinte. Ó, olha a curva que o meu tiro faz. Agora vamos fuzilar ele. Vamos lá. Eu acredito que tá dando um pouquinho mais de dano, né? Não sei como é que é o meu dano normal. Eu tenho que abrir um pouquinho pra esquerda por causa da correção, né? Do tiro. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Vamos dar uma estonada nele. O problema vai ser eu acertar a cabeça dele agora, né? Muita calma nessa hora. Beleza. Se eu acertar no pescoço, o dano também pega na cabeça. Deixa eu ver. Não pegou. Eu tenho que acertar um pouquinho mais pra cima. Pegou. O segundo pegou, ó. Então se você acertar no pescoço um pouquinho próximo da cabeça... Nossa, acho que eu errei. Feio um. Acho que um deles vai pegar. Oh, pegou um. Pegou dois. Beleza. Vamos, vamos, vamos pra porrada? Vamos lá. Aí, quebrou. Quebrei a parte ali. Então agora já vai tomar mais dano ainda na cabeça, né? Essa região ali, no caso. Não deu tempo de mim se esquivar. Vamos lá. Deixa eu acalmar nessa hora. Eu não sei se ele é fraco ou contra a água. Também está tacando água aí nele, né? Nossa, acabei tentando no... Outro bicho ali. Sai daí. Nossa. Os questodontes aqui estão bravos. Tiro faz um drift. A gente atira um pouquinho pra esquerda, ó. A cabeça... Opa. Beleza. Será que ele stunou mais uma vez? Peraí. Meio que a calma nessa hora. Esse tiro aqui eu não quero errar. Nossa, acertei bem no nariz também, ó. Mas eu acho que não vai stunar ele. Stunou. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos usar um disperso aqui. Nossa senhora. O problema é... Demora muito pra carregar e a cabeça dele é muito pequena. Acho que não compensa, hein? Essa arma aqui é meio complicada. Porque o normal level 2, ó. Ele também só tem dois tiros. Meio difícil as escolhas. Vocês lembram que eu tenho a skill heroísmo, né? Então eu tô deixando... O meu HP descer um pouco mesmo, né? De propósito. Vou mirar um pouquinho pra esquerda por causa do desvio. Olha lá, foi embora. Ah, que beleza. O Castledonji quer me ajudar a ativar minha skill também, né? Vamos atrás dele. Eu não sei se ele é fraco ou contrário. Eu acredito que não. Mas eu vou dar uns tiros na cabeça dele ali pra gente confirmar, né? Ah, não. 9 de dano? Muito pouco. Se ele fosse fraco, daria mais dano. Mas deixa eu te ver dando um ponto fraco. Deixa eu ver se eu consigo ajudar a cabeça. Nossa, ele abaixou a cabeça. Sério mesmo? 12? Eu ainda acho muito pouco, né? Mas... Vamos fazer o seguinte. Vamos usar a skillhaça aqui contra ele. Vamos ver se... Ele é um bicho bem fraco também, né? Este laço eu tenho que estar em uma certa distância também pra pegar o dano bacana. O que não vai rolar. Na verdade, eu sou tão preocupado em carregar o meu tiro especial ali, né? 6 por cada... 6 não, 9 de dano. Vamos lá, vamos lá. Tá demorando um pouquinho, mas logo carrega o tiro especial. Ele tá cansadão, ó. Opa. Será que a gente consegue? Porque eu acho que ele vai se recuperar, hein? Olha lá, falei. Passa só o pó. Passa só o pó agora. Nossa senhora, caiu. Vamos na mão. Vamos na mão. Nossa senhora. Pega uma gunner e mata o bicho na mão. Mas também, como eu falei pra vocês, é um bicho bem tranquilo, né? Não vou ter problema em fazer a armadura dele. Na verdade, eu já tenho a armadura dele. É isso, galera. Não... Não teve muito o que ele fazer nessa quest, né? Infelizmente, pra ele. Eu até deixei ele me bater um pouco, porque eu queria ver se ativava o heroísmo, né? Porque como eu vi que ele é um monstro que tá pouco dano, eu podia arriscar, né? Mas essa HBG aqui, realmente, eu não curti muito. Ela só tem dois tirinhos de nível 2. Acho que o melhor aqui seria eu pegar nível 1 pra usar nele. Porque o nível 1... Ó, mas todas elas eu ainda tenho que... Pra carregar, eu tenho que dar uma paradinha. Eu não fiz nenhuma modificação nela também, né? Ó, todos eles dão uma parada pra recarregar. Não tem a... As HBGs que eu tenho, elas não estão ainda boas o suficiente pra continuar andando enquanto recarrega. Coisas do tipo, né? Esse aqui também tem um recuo muito grande, ó. Não gostei muito. Mas como é um bicho tranquilo como o Kulu-Yaku, a gente consegue utilizar ela sem problema, né? Essas primeiras quests aqui da série são apenas um passeio no parque, digamos assim, né? Mas essa HBG aqui, ela fica melhor, pessoal. Depois que eu fizer uns upgrades aí, ela vai ficar bem bacana. Quem sabe mais pra frente eu volte a utilizar ela ou eu utilizo uma outra mesmo, né? É isso, galera. Esse foi o Kulu-Yaku. Eu acho que ele não tem a ver com a história da vila, mas vamos confirmar, né? Porque eu não lembro direito. Eu acredito que é mais os moços novos, né? Opa, tem sim, ó. Pancada, chegou um relatório urgente. Parece que o Freniseiro tá se aproximando das ruínas do tempo. Qualquer caçador razoável com uma arma pode me ajudar a proteger a área em torno da fortaleza. Mas não dá para rechaçarmos todos eles. Preciso que você abata quem conseguir furar o bloqueio. Não fazemos isso só para nos salvar, e sim pelo futuro de Kamura, entendeu? Aceite missões urgentes da Rinoa. Rechace o Frenesi e proteja o futuro. Beleza, pancada. Mostraremos aqueles demônios do que Kamura é feita. Buá, ha, ha. É, beleza, a gente já tem aí a quest urgente. Porém, nós temos ainda outras caçadas para fazer, né, pessoal? Então nós não vamos partir aí na urgente, né? Deixa eu só ver o que a Rinoa tem para falar. Finalmente chegou. Temos uma missão urgente para deter o Frenesi. Eu fui alistada como defensora. Estou ansiosa. Não fique com inveja se eu me sair melhor que você, tá? E aí, você vai encarar? No momento nós não vamos encarar a urgente, porque nós ainda temos outras caçadas. E como eu falei, nós vamos fazer todos os monstros aqui, né? Então, na próxima, galera... Dou um spoiler ou não, né? Eu acho que vocês já devem saber, mas na próxima nós vamos enfrentar o Barrofi. Então, estarei com o set do Kuayaku para caçar o Barrofi na próxima caçada, no próximo vídeo, né? No próximo episódio. Galera, muito obrigado. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou! Fui! 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 Fui!